Eu tô pistola, meu amigo, com esses atacantes do Fortaleza que não faz gol, perde mais gol do que faz. Vamos acabar com isso, cara, vamos fazer gol. A gente precisa ganhar pra continuar na Série A. Rimou, viu? Vou fazer gol. Eu tô pistola da vida com Juninho Quixadá, aliás, com o Departamento Médico do Ceará. O Departamento não tá recuperando ninguém. Juninho Quixadá já tá quase um ano parado, meu filho. Vamos jogar a bola, só ganhar dinheiro no mole. Desse jeito aí, meu filho, a firma quebra, viu? Tô pistola com a Comissão de Arte Nacional. Gacimba, tô pistola com você, viu? Quando é que um árbitro nosso vai pintar a Série A? Você veio aqui, só promessa, só promessa. Paulo Silva, cutuca os homens aí, macho. Só digo uma coisa, é muito ruim um time que nem o nosso não ter zaga na hora do momento de jogo. Porque não adianta só o Juan Quinteiro sem ter zaga, não. Porque eu só vi um zagueiro até agora que se chama Juan Quinteiro. Agora, presidente, tá na hora de chamar os Alamores. Os Alamores tá parado, viu? Se você me bloquear, não vai ter graça. Gol, olímpico, Leandro Cachaça. O Palmeiras do Fortaleza, que tem uns atacantes melhores, porque o menino tá cansado, né? Aquele paulista. Tem que tratar um jogador mais novo pra fazer gol. O Palmeiras não é o treinador, é o time que não tem um atacante, um cara mais novo pra jogar. O Palmeiras do Fortaleza